Apoie a Brasil Paralelo. Investindo apenas R$ 10,00 mensais, você se torna um membro patriota e ganha 15 dias de acesso ao nosso melhor plano como cortesia. Clique no link da descrição e saiba mais. A linguagem neutra que está hoje em moda em alguns setores, ela acaba criando uma certa má vontade em relação ao movimento LGBT. Tirando os excessos que esse movimento comete, os abusos, a manipulação de estatísticas, há algum ponto, alguma bandeira desse movimento que você defende ou aceitaria defender? Bom, vamos lá. Olha, o máximo que eu posso defender é que a língua, não existe um dono da língua. Os idiomas são um exemplo de, o que a gente está falando de inovação, tentativa e erro, de coisas que não surgiram por um planejador central e sim surgiram das relações humanas, feitas por todo mundo, mas sem a intenção de ninguém. Surgiram das relações. E a língua é semi-alheia, ela é um pouco minha, um pouco sua. Se eu quiser, eu posso começar aqui a conversar com você em russo. Quer dizer, não posso porque eu não falo russo. Nem eu vou entender. Mas aí eu não posso querer exigir que você entenda ou que você me leve a sério. Mas aí a língua é um pouco minha, um pouco sua. A pessoa que se quiser, ela pode usar a linguagem neutra, todos, qualquer coisa mais ridícula que existir por aí, pode. Todo o seu direito. Ela tem, ela tem obrigação, eu tenho obrigação de levá-la a sério? Não. De forma alguma. Sobre a linguagem neutra, ela surgiu por aí com a ideia de que ela é inclusiva, de que ela quer incluir as pessoas. Aí tem uma outra ideia, voltando àquilo que eu falei de terapia, dessa ideia da antiterapia, que é a ideia de que as pessoas são frágeis. Na terapia você fala, olha, você vai aprender a lidar com as coisas, o mundo é cruel, tem várias coisas que acontecem, de repente uma pessoa está andando na rua, um saco de cimento cai na cabeça dela, como o Schopenhauer dizia, né? A nossa lógica não é a lógica do mundo. Então quando uma lógica encontra a outra, o resultado é sofrimento. A gente se debate contra a lógica do mundo. E a terapia mostra que você tem que ser forte. Você mostra encarar o mundo de uma forma mais resistente, né? E já a Justiça Social fala, não, a pessoa é de cristal, ela vai quebrar se você não chamar ela de todes. Desculpa, não vai. Num programa que eu estava na Jovem Pan o ano passado, a gente entrevistava vários transexuais. E eu perguntava para eles, o que você acha de linguagem neutra, todes e tal? E eles falavam, que isso é uma bobagem, meu irmão. Isso é uma bobagem, você tem um problema muito maior para me preocupar. Então a minha opinião sobre isso é, a linguagem neutra, ela se vende como inclusiva, mas na verdade ela é excludente. Se uma pessoa quer se mostrar moralmente superior às outras, mais sofisticada, mais moralmente sofisticada, ela usa a linguagem neutra para dizer, olha, vocês não são tão inclusivos quanto eu. Ela está excluindo as pessoas. Ou a pessoa lá do interior do Brasil, da Amazônia, vai falar, meu, eu estou em outro mundo, isso aqui não, eu estou excluído desse mundo. Quando uma marca de sucos, por exemplo, usa a linguagem neutra, ela está querendo se colocar acima dos outros. Então isso para mim não é nada inclusivo, sabe? Isso pelo contrário, é excludente. Tem um intelectual americano que ele usa a expressão ideias de luxo, que é, antigamente a gente usava bolsa de marca para parecer uma pessoa de luxo, um carro e tal, e hoje as pessoas estão usando ideias. Então tem algumas ideias que me colocam acima dos mortais, dos réis cidadãos, dos populares. Linguagem neutra é uma delas.